Música Aqui galerinha do Youtube, estou aqui com vocês Bom, é o seguinte galera, estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez de Samp, cidade de vida real, servidor 4 E dessa vez para mostrar uma nova aquisição Não é essa moto, não é essa R900 E sim, um apartamento, moleque Boa Bom, estava conversando com o cara, ele era meu inscrito Eu estava por 110, eu falei para ele que estava com 100 mil na mão E daí, não estava com 100 mil, fui lá no banco e estava com 97 Falei, ah, vou juntar 3k ali rapidão Só que daí eu lembrei que eu tinha comprado a Fage, tá ligado Eu falei, ah, vou vender a Fage E daí tinha um bagulho de código de ativação lá para vender Mó, role preto, tá ligado Servidor bom é assim Daí eu não achei o código e falei, ah, mano, deixa assim mesmo Daí eu comprei por 97k Mas está aí, beleza? É em Rockshord East Beleza? E só para não ficar vazio o vídeo aí, né? Falando, ah, comprei a casa, bacana, foda-se Vamos ali Na prefeitura Ver o que a gente pode fazer de bom aí Se tem lixo para coletar Se tem que pagar imposto, algum bagulho assim, beleza? Então vamos ali rapidola as bolas Chegando no parangolé insano Esse vídeo vai ficar sem edição aí Porque é um vídeo aí só para... Só rapidão mesmo, tá ligado? Estou dando uma volta que não precisava Se cortasse ele pelo meio, dava boa também Opa E é isso aí, eu quero agradecer pelo rendimento aí do canal Cada dia está crescendo Cada dia tem mais inscritos Um ou dois, mas eu agradeço Tá ligado? É inscrito do mesmo jeito Não deixa de ser E valeu aí Bota no canal do Leandro, do Pauluke Vai estar aí embaixo aí o Simba E o canal Pauluke, Pauluke mesmo Beleza? Os parceiros aí do canal aí Estão gravando vídeo Os canais dos caras são massa pra caramba Dez vezes melhor que o meu Acontece Mas é isso aí, vamos ver Chegamos aqui na prefeitura, então Volta aí na moral Ah, suave, velho Vamos ver Dá um policial aqui Licença, não sei Imposto de propriedade Casa Não tem nada Bacana Vamos ver se tem lixo aí Coleta de lixo Também não Bom Bacana Eu queria saber o que é esse negócio de licença Ah, precisava desse negócio Que par de arma Bom Trabalhar ali um pouco Então Estava trabalhando de correio Mas acho que eu não vou trabalhar de correio Porque o correio vai ficar pra um próximo vídeo Vou chegar ali na agência Que eu também não sei onde que é aqui Por isso nós temos o nosso querido GPS Agência de emprego de Las Venturas E chegando lá Eu vejo o que é que a gente vai gravar Beleza? Fui Chegamos aqui Deixa eu desligar a moto E realmente eu não Não sei o que é que nós vamos trabalhar Hoje Ah, preciso de uma hora e meia Bacana Então Vamos embora Para os correios mesmo Que é o que eu estava trabalhando Tem uma base também, né Vamos lá Barra HQ Marcar o HQ da nossa profissão Acho que aqui pertinho Acho que não vai precisar de corte Eu não queria gravar correio Porque Já estava planejando com O Simbinha Para a gente gravar correio Aí, né Nosso próximo Vídeo de Samp Que tivesse Ia ser de correio Mas já que eu não posso trocar de profissão Vamos dar uma olhada aí Como é que é correio Para nós ter uma base aí Se dá dinheiro Melhor que denite A princípio É para ser, né Até porque Onde tem o Prince Bray No bagulho Enfim Anyway Oi Que a princípio É o level Acho que ambos são Iguais Se não me engano É 100 Por aí Bom Não lembro mesmo Mas tem bastante profissão Para a gente gravar ainda Se vocês quiserem Eu posso voltar com CSA Também Beleza Opa Chegamos aqui Suave Deixa a moto aqui De Buenas Pegar esse carro aqui mesmo Vamos barra carregar E seguir 10 reais Vamos barra Então Suave Foi carregada Com 15 Encomendas Acho que está com o pneu furado Não? É Vamos pegar outro carro aqui Deixa eu dar um barra carregar Deixa eu dar um barra carregar aqui Para ver se Suave já está carregada Então vamos embora Para o primeiro Checking point E eu não quero fazer Esse vídeo muito longo Então eu vou Dar uns cortes Não sei Não Esse vídeo aqui vai ser Sem edição Beleza O cara Gostou do muro ali Vamos levar para casa Esse é um vídeo mais tradicional Mais light mesmo Beleza Vídeo de domingueira Pá Pensa rápido O que dá para a gente fazer? Nada Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É só para falar que eu comprei A merda de um apartamento Tá ok Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se inscreva nos canais de parceira Aí abaixo Beleza Obrigado aí Por tudo aí Pelas visualizações Pelos inscritos Subindo a cada dia E é nóis Valeu Falou E fui